As fotos circulam nas redes sociais e expõem trabalhadores em um caminhão de uma empresa despejando entulhos e lixo em um terreno ao lado da rotatória do residencial Vila Paraíso. Depois da repercussão negativa, a empresa emitiu uma nota reconhecendo o erro e mandou os funcionários recolherem o material. Nossa equipe de reportagem foi à rotatória e lá identificou uma situação ainda pior, pois o lixo doméstico é jogado pela própria população em via pública. A nossa reportagem, a Secretaria Adjunta de Limpeza, informou que a empresa dona do veículo que foi flagrado jogando lixo neste local já está sendo notificada. Em outros locais da cidade, ações de vandalismo também são identificadas. Algumas placas colocadas pela prefeitura identificando que jogar lixo no local inadequado é crime ambiental e sujeito a punições estão rasgadas ou perfuradas. E abaixo delas, entulhos e muito lixo doméstico. Essa situação foi identificada na rua Ayrton Senna, conhecida como Rua da Carniça. E nessa outra rua, no Conjunto Coab, na Nova Caxias, ao lado da Praça L da Gisele, onde as pessoas jogam lixo no meio da rua, sem nenhuma cerimônia. Nesse vídeo, o vereador eleito Torneirinho, que há duas semanas fez um mutirão de limpeza como forma de agradecimento pela votação que obteve, mostra-se decepcionado com o comportamento de alguns moradores, pois tão logo a limpeza tenha sido feita em uma rua, o lixo já estava lá novamente. Essa aqui é a rua João Paulo II, estivemos aqui no Campo de Belém há 12 dias, fizemos uma limpeza, um mutirão. E como vocês podem ver, a rua se encontra da mesma forma. Então, do que adianta as pessoas não fazerem a sua parte? A prefeitura faz a sua parte, eu prontamente me prontifiquei a fazer a minha parte, em agradecimento aos meus votos, mas vocês podem ver que continua do mesmo jeito. E assim foi toda a cidade. Por onde a gente limpou, continua do mesmo jeito. Então a sociedade tem que acordar para a realidade. Se tu não fizer a tua parte, e eu, a gente não vai conseguir acabar com lixo na cidade nunca. Esta não é a primeira vez que a Secretaria Adjunta de Limpeza pede a colaboração da população. Ano passado, esse mesmo convite foi reforçado várias vezes. Diariamente, 85% da cidade de Caxias conta com coleta de lixo doméstico. Durante a semana, são pelo menos três vezes. Nós estamos fazendo a nossa parte. Infelizmente, algumas pessoas desavisadas insistem em colocar o lixo na rua. Onde, sistematicamente, três vezes por semana, em 85% dos bairros de Caxias, a coleta passa sistematicamente. Portanto, não há necessidade de se jogar lixo na rua nem fora do dia. Não há necessidade de se jogar lixo na rua. Não há necessidade de se jogar lixo na rua. Não há necessidade de se jogar lixo na rua.